Música Tribunal Suai aplica tir barguido nebe alegadamente Tirucanec Jovenida e Atilomar Covalima. Caso Tirucanec Jovenida ou Naranjardo e a Aldeia Veta Basuco Beseu, Posta Administrativa, Atilomar, Município Covalima, Funda Lesne, Tribunal Primeira Instancia Suai aplica unha termo de identidade residencia no apresentação periódica barguido. Dadane, Comando Polícia Militar, assegurajela arguido e acela Polícia Militar Quintalbot kodikumpri apresentação periódica baes quadra PNTL nebebesic. Usi Quarte General das FFDTL, hakara kato o ba publik toma katak, Caso Tirucanec Jovenida ou Naranjardo, iha Município Covalima, Suku Uetaba, nebe makinvolve membro FFDTL, colocado iha SNI. Caso idane, Tribunal Judicial de Primeira Instancia, de Suai toma unha medida tir no apresenta periódica baes quadra PNTL nebemak besic. Ho idane, maka ame atuhatou ba parte hotu hotu. Ho dihei, resultado ikus, julgamento usi tribunal. Além dene, prosessi tuir lei, comando FFDTLimos, for na sanção administrativo barguido. João Carlos Tomás Suárez, XMN.